Música Então meus amigos, até agora a gente conversou sobre a definição e a diferença de motivação de engajamento. Eu mostrei para vocês os três níveis de engajamento, engajado, o não engajado, desengajado. Eu contei para vocês sobre a importância do papel do gestor na tratativa diferenciada desses níveis, para que a motivação, para que o engajamento possa ser elevado e consequentemente o desempenho. E agora nós vamos chegar a uma questão crucial, que é quando o gestor, pela sua disposição e pela sua competência, conseguiu fazer tudo certinho em relação a isso, ele conseguiu organizar, ele conseguiu desempenhar os seus papéis e elevar o engajamento de todos, mas mesmo assim as pessoas ficaram desengajadas, mas não pela sua competência, mas porque nós chamamos dos fatores externos de engajamento e desempenho. Porque o que vai acontecer é que se você está numa organização onde tem um departamento que faz tudo certo e tem outros departamentos que não cumprem a risca a esta questão, você também vai desmotivar. Então a gente falou dos fatores internos de motivação e o servidor e o gestor como fundamentos e elementos catalisadores desse engajamento. Mas há outros fatores externos que podem desengajar uma pessoa também. O que pode desengajar um servidor? Por exemplo, fatores ligados ao capital estrutural. Às vezes ele está dando o sangue dele, mas não tem estrutura, não tem uma mesa boa, não tem tecnologia. Às vezes é pelo capital organizacional e esse tem sido um dos maiores problemas no setor público. Ou seja, você tem que criar um sistema organizacional onde não só um departamento faça o certo e o correto, onde todos os departamentos façam também. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu vivi recentemente. O que você faz? Agora a gente está profissionalizando o modelo de gestão, por exemplo, e entra uma série de documentos e ferramentas que tem que ser feita. Então, além de você fazer o seu papel, a sua promessa, fazer o seu serviço, você tem que tirar uma parte do tempo para preencher os formulários tudo certinho. E isso, obviamente, toma um tempo do seu trabalho. Aí, quando você vai lá fazer a avaliação, o que a gente descobriu? O departamento A, que trabalhou muito bem e ainda fez o trabalho certo de documentação, que gastou um tempo para isso, fez tudo certinho e não ganhou um bônus específico. Enquanto o departamento B ganhou esse bônus específico. E aí, quando você vai analisar para descobrir por que esse departamento ganhou bônus e esse departamento não ganhou, você descobriu duas coisas interessantíssimas. A primeira, esse departamento ganhou bônus justamente porque ele não fez as análises que tinha que fazer. Então, como ele não gastou, usou o tempo para não fazer algo que precisava ser feito, e ainda a gente descobriu que o gestor, naturalmente, deu uma avaliação 8, 9 e 10 para todo mundo. Então, foram dois pesos e duas medidas. Então, uma coisa que o servidor sente muito é, quando ele faz o certo e o correto, ele é punido. E quando ele faz, tem um outro departamento, porque ele não está olhando só para o seu departamento, ele está olhando para todo mundo. Quando o outro departamento tem pesos e medidas para fazer a mesma coisa que deveria fazer, ele também vai se sentir injustiçado. E aí, o gestor não tem mais poder nisso, porque o gestor trabalha no dele e o outro gestor trabalha nisso. Aí, a gente teria que ter um sistema organizacional mais profissionalizado, ou um RH organizando e olhando para tudo isso, para ter um peso e uma medida para todos os departamentos. Por quê? Ele também se engaja quando ele faz bem e percebe que o cara do outro lado também não está fazendo o que precisa ser feito. Essa é um pouco da angústia do gestor, porque o gestor que faz muito bem, que cumpre todas as regras, que faz tudo aquilo certo, percebe que do outro lado, no final do outro departamento, ele não está fazendo nada. E todo mundo se conversa, você sabe que o cafezinho é, a comunicação no cafezinho é rápida. Então, olha que interessante. Eu posso ver o gestor como um fator de engajamento. Eu posso ver o próprio servidor como um fator de engajamento. Mas eu também posso ver o capital estrutural como um fator de engajamento. Posso ver o capital organizacional, que isso é organizacional. Ou seja, você tem um sistema que tem dois pesos e duas medidas. E você tem um desafio mais difícil no serviço público, que é a cultura. A cultura também é um fator de alto nível de engajamento ou de alto nível de desengajamento. Ela pode alavancar esse processo ou ela pode, justamente, acabar com o processo de engajamento. Então, o que a gente percebeu? É preciso criar um sistema. Tem um cara muito bacana na nossa área, chamado Dave Urick, onde ele falou sobre uma marca de liderança. Não adianta eu ter três gestores muito bons e seis gestores mais ou menos. Aí você não vai conseguir ganhar o engajamento. Então, nós estamos falando de engajamento num contexto de sistema, de capital organizacional. Ou seja, a gente precisa ter o máximo de gestor possível, cumprindo o máximo do propósito, dando o exemplo através de regras, para que toda a organização tenha, então, o que nós chamamos de uma cultura de engajamento. Então, aí não depende só do gestor, depende do sistema. E esse é um trabalho muito grande, que nem sempre depende do gestor, mas depende de um comitê que desenhe esta marca de liderança, para que todos os gestores cumpram, na medida correta e ética, o que significa engajamento, avaliação, desempenho. E aí você consegue, então, subir um nível na questão de engajamento. E isso é muito importante, porque muita gente só põe toda a responsabilidade no gestor. E não é assim. Então, quando você tem talentos que estão engajados, com gestores que sabem cumprir muito bem esse processo, dentro de uma cultura que apoia um sistema organizacional, e dentro de um sistema que faz com que a ética, o engajamento, o desempenho seja fator funcional e valoroso no dia a dia da organização, aí você consegue criar um contexto de engajamento no sistema como um todo. Esse é o sonho de vários setores. Ou seja, você conseguiu construir uma cultura de engajamento tão grande, que, na verdade, nem são os gestores que gerenciam isso. É todo mundo, todos os servidores gerenciam isso. Ou seja, todo mundo sabe quem trabalha bem, quem não trabalha bem, quem merece subir na carreira, quem pode fazer mais, quem organiza mais. Então, o que a gente procura trabalhar em termos sistêmicos? Fazer o engajamento e o desempenho ser não só de todos os servidores, então a gente tem um desenvolvimento singular do servidor, que impacta no engajamento coletivo e a gente tem um trabalho coletivo de todos os gestores da cultura, que vai impactar positivamente em cada talento dentro da organização. Então, ou seja, engajamento seria trabalho de quem? Seria trabalho do próprio servidor, que tem a sua motivação intrínseca, seria trabalho do próprio gestor, que precisa dar conta de toda a sua equipe, mas é também trabalho do sistema, da organização, que precisa criar práticas e políticas na qual ela possa proteger o gestor, proteger o funcionário e proteger todos, para criar uma consistência onde todo mundo possa dar o máximo, saber o máximo, se engajar ao máximo, para construir coletivamente e singularmente o ganho para a organização, em termos de credibilidade e o ganho para o cidadão, que na verdade é o que ele merece, a nossa razão de trabalhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto